E nem ele atuou Mas eu vou ser superior Acompanhe, vai me meter na foto Como consegue? Como consegue? A porta ali grande Caiu Rodrigues... Rodrigues... Que culpa é essa? O que é isso? O que é isso? Não sei não Não sei não Olha a curva aqui Calma aí Olha pra dedão Calma lá O que? 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 é um menino sabo que é isso e aí 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 cara, vamos lá Não, vai tudo bem Tudo bem, meu Deus Eita Porra Vai, vai perdendo na régua Não, tá botando a batalha Nossa Caputamos Eita Eita Olha Isso É isso Não é isso É isso É isso É isso E aí